Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo? Começou, Alexandre? Bom, boa noite, então, a todos e a todas. Eu gostaria de dizer que é um privilégio poder estar aqui falando com vocês e manifestar que, quando a gente pensei nesse curso, eu pensei principalmente em função dos alunos interessantes da Unirio e da turma do segundo ano, que foram meus alunos. Nela, especialmente duas alunas que estavam na linha de frente com relação a essa pandemia, uma como médica junto ao SUS e a outra como jornalista, nos trazendo notícias impossibilitadas de não ir. Ao propor o curso, sabendo que o grupo ama a filosofia, foi na tentativa de trazer outros sentidos para sentidos que estão tão tristes neste momento de pandemia. E aí, fazer isso a partir de uma reflexão filosófica, um curso sobre Nietzsche, em que poderemos discutir a filosofia dele. Bom, eu vou trabalhar hoje de duas formas, uma primeira fazendo uma introdução geral do pensamento dele, destinada àqueles que não o conhecem, e outra pensando, propondo uma leitura da filosofia dele, a partir da interpretação que seria do mundo ao texto. Primeiramente, gostaria de dizer, o Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 1900. A filosofia dele é conhecida por ser dividida em três fases, não como fases estanques. Nós podemos entender três períodos como sendo momentos em que o filósofo apresentava o seu pensamento a partir de conceitos que não se encontram em outro momento. Então, nós temos um primeiro momento que é caracterizado como pessimismo romântico, e nele Nietzsche escreve as obras O Nascimento da Tragédia, principalmente, ou Helenismo e Pessimismo, e As Três Considerações Extemporâneas, que são as obras principais desse período. Por que que ele é considerado diferente dos dois que se seguem? Nós vamos dizer que o traço fundamental desse período é a influência de Schopenhauer. Nietzsche, ao pensar, ao escrever O Nascimento da Tragédia, ele o faz a partir, por um lado, da compreensão de dois princípios antagônicos, que são, no caso, o Dionisíaco e o Apolíneo. Esses dois princípios, a partir dos quais ele vai explicar o surgimento da tragédia ática, desde uma alternância, uma dualidade dos opostos, que vai se dar na arte grega, até o coroamento com a tragédia, se aproxima bastante da visão da distinção Schopenhaueriana entre o mundo como vontade e o mundo como representação. Daí nós termos o princípio, a distinção desses dois princípios antagônicos em Nietzsche, que nós vamos ter um no primordial e um princípio de dissolução. Bom, então, por isso, esse período, enquanto tem essa influência do Schopenhauer e, especialmente, também de Wagner, é caracterizado por essa dualidade que nós não veremos desta forma nos períodos subsequentes, já que o Apolíneo não tem a preponderância que ele tem em O Nascimento da Tragédia, nas obras que se seguem em outros momentos da filosofia Nietzsche. O Dionisíaco, sim, esse atravessará a filosofia de Nietzsche, desde O Nascimento da Tragédia até o período das obras, como Genealogia da Moral, Assim Falava Zaratustra, até, enfim, todos os textos dele. O Dionisíaco estará presente, inclusive, na autobiografia, o Etiomo. Então, nós vemos essa mudança. Quais conceitos permanecem do Nascimento da Tragédia até a filosofia posterior Nietzscheana? Nós veremos o Dionisíaco, veremos o conceito de luta, de Agumna, que já está presente, o dos deuses gregos, que o Nietzsche percebe já no Nascimento da Tragédia, ele mostra esses deuses como tendo, como sendo projeção das qualidades nobres do homem, e ao fazê-lo, o grego inverte uma máxima, que ele denomina da sabedoria, o pensador grego, ele tem uma passagem, em O Nascimento da Tragédia, que ele diz assim, que o rei Midas procura incansavelmente o sábio Sileno para saber qual seria a melhor coisa para a existência. E aí, ao encontrá-lo, o sábio diria a ele, que a raça efêmera, por que me perguntas aquilo que jamais deveria saber? O melhor para ti era não teres nascido, e uma vez tendo nascido, seria morrer o quanto antes. Por que essa resposta? Porque o ser humano é o ser mais frágil, é aquele ser que tem em si o caos, a dificuldade, a fragilidade, a finitude. Percebendo isso, o melhor seria não ser ou deixar de existir o quanto antes. O que os gregos fazem na avaliação de Nietzsche? Eles justamente invertem essa sabedoria, essa máxima do Sileno, ao criar o mundo do Olímpio e projetar nos deuses as qualidades nobres. Ao fazê-lo, eles invertem fazendo com que o melhor seja existir e, em existindo, existir mais. Diferente, na avaliação do Nietzsche, do Deus cristão. E, quando eu digo assim, que esse conceito do Deus grego vai continuar na filosofia do Nietzsche até os textos que consideramos do terceiro período, isso se processa, porque, se vocês pegarem a genealogia da moral, que é um texto tido como o do último período da filosofia nietzscheana, nós temos menção aos deuses gregos da mesma forma como eles são tratados em O Nascimento da Tragédia. O que, vamos dizer assim, mudaria que o Nietzsche, quando escreve, tem um livro, cinco prefácios para cinco livros não escritos. Ele fala do nascimento da tragédia e ele vai dizer que ela tem um odor hegeliano. Quando comenta esse texto, em outras obras, ele comenta também no Etiomo, ele vai dizer que ela tem um odor hegeliano. Aliás, eu escrevi um texto sobre o que o Nietzsche quer dizer, que no caso, por exemplo, tanto Hegel quanto Nietzsche são herdeiros de Heráclito. E no caso do odor hegeliano, contido em O Nascimento da Tragédia, ele teria sua proveniência na herança heraclitiana que está na base da filosofia dos dois pensadores. E não propriamente no modo como cada um deles trata essa herança. Bom, então, falando dessa questão desse primeiro período, depois dele, nós temos um segundo período em que o Nietzsche se aproxima da ciência, se aproxima do positivismo, que é o momento em que ele escreve as obras Humano Demasiado Humano, temos os livros 1 e 2, os quatro primeiros livros de H é Ciência, Aurora. Então, nós vamos ver ali também uma mudança, já que temos essa perspectiva diferente de O Nascimento da Tragédia e das Considerações, mas temos alguns conceitos que se mantêm. Quais dele? Principalmente, nós vamos ver que um conceito constante na obra de Nietzsche, que aparece, até esqueci, como o agon grego em O Nascimento da Tragédia, essa disputa, a luta, que se poderia dizer, a luta, disputa, enfim, ele estará presente no segundo período, assim como estará presente também no terceiro período da filosofia dele. E o que vai caracterizar a filosofia, vamos dizer assim, propriamente nietzschiana, sem influência da leitura positivista que se coloca para muitos intérpretes, como tendo estado presente no segundo período, ou de Schopenhauer e Wagner no primeiro período. E aí nós veremos que a filosofia dele se torna autoral, moral, vamos dizer assim, quando ele passa a pensar não mais em sentimentos morais e conceitos morais ou em preconceitos, mas introduz o conceito de valor. E esse conceito se torna operatório, ou seja, o Nietzsche vai pensar tudo em termos de valores. E esse pensar em termos de valores consiste o quê? Com relação às filosofias que o antecebem. E por as filosofias que o antecebem, eu estou me referindo aqui à tradição. E por tradição, para Nietzsche, nós temos a filosofia que se inicia em Sócrates, Platão, e vai até Hegel. Então, toda essa seria uma tradição que sempre oscilou na visão dele entre aquilo que vale em si é absolutamente bom, por exemplo, ou aquilo que vale para todos. Mas nunca colocou em questão o valor do próprio valor. Com isso se quer dizer o quê? Que existem avaliações, valores a partir dos quais nós avaliamos. E ninguém diverge disso. O bom e o mal não foram inventados por Nietzsche. Verdade e erro também não. Verdadeiro e belo e feio também não. Então, desde sempre, vamos dizer assim, culturalmente, existem valores a partir dos quais avaliamos. E nós podemos ver esses valores na filosofia, digamos assim, na história do pensamento humano. Agora, qual é a diferença da filosofia Nietzscheana? é que ele vai se perguntar pelo valor do próprio valor. Qual é o valor do bom? Qual é o valor do mal? Ao fazê-lo, ele recusa oscilar no que denomina o elemento indiferente. Aquele que segue o valor dado sem perguntar pelo valor dele. E isso é que ele diz que ele muda o modo de fazer filosofia, requerendo para ele o empreendimento crítico, que até então não foi realizado. O que se realizou então em termos de crítica? Uma defesa do criticado. E essa defesa, vamos dizer assim, do criticado, nós podemos dizer que ao escrever isso, e ele apesar de já em Aurora, que é uma obra como eu coloquei do segundo período, ele não ter colocado a questão em termos de valores, mas ainda está presente como sentimentos ou conceitos morais, lá ele faz uma crítica ao Kant que se coloca como realizador da crítica, mas que na avaliação Nietzscheana realiza uma defesa do criticado por jamais ter colocado a questão em termos de valores, isto é, ele na sua crítica busca o verdadeiro conhecimento, busca a verdadeira moral e a verdadeira religião, mas jamais ele põe em questão o valor do conhecimento e o valor da moral e com isso para Nietzsche além de ele colocar simultaneamente a razão como juiz e como réu, não poder ter uma posição imparcial em termos da avaliação dos valores. Nesse sentido viria a pergunta, mas então, como Nietzsche pode avaliar os valores sem ter ele uma posição parcial como aquela que ele critica em Kant? ele diz em Crepúsculo dos Ídolos que a vida é o único critério que temos para avaliarmos o valor dos valores, pois o valor da vida não poderia ser avaliado. E ele diz, não pode ser avaliado por um vivente porque é parte interessada como tal então objeto de litígio e nem por um morto porque está morto. Logo, a vida se torna critério de avaliação dos valores para ele. Se a vida ascende, as avaliações promovem a vida. Se a vida descende, as avaliações obstruem a vida. se nós temos alguns valores, como nós vamos saber o valor deles? E aí que o Nietzsche diz da necessidade de nós percorrermos o longo texto hieroglífico difícil de decifrar do passado moral humano. Por exemplo, se eu vou ver o valor bom ou verdade ou qualquer valor a partir do qual eu avalio algo. Eu preciso verificar que valor foi dado a ele na história da humanidade. Então, eu vou ver o texto escrito e nele encontrarei a primeira vez que se utilizou bom, o que bom designava. E quando bom se transformou em outra designação, outra coisa passou a ser designada. O que que nós temos nesse momento? Nós temos duas avaliações diferentes, duas perspectivas impostas, uma avaliação que remete a um momento histórico e designa X e outra avaliação que remete a outro momento histórico e designa Y. O genealogista da moral é aquele que justamente vai percorrer o passado moral humano buscando as oscilações de sentido no decurso da história, as oscilações dos valores. Porque o que é a nossa história se não a história dos diversos sentidos ou valores introduzidos pelo homem no mundo. Ao fazer isso, o Nietzsche recusa duas coisas, quais sejam, uma, que exista uma primeira origem. Não há uma primeira origem, não há um fato originário. Existem tão somente postulações. Porque se eu tenho a ideia de um primeiro origem, de um fato originário, então eu chego a um estado inicial a partir do qual tudo surge. Mas eu não posso chegar a esse estado, porque se eu entendo que só existem avaliações, perspectivas por meio das quais o homem se situa no mundo. Então, essa busca do texto está para ver as oscilações em termos de quem avalia. Se nós pegarmos os exemplos de bom, só do bom, já que a gente, hoje, no próximo encontro eu trabalharia a questão da dissolução da moral. Se nós pegarmos só o bom, a gente vai ver que no primeiro momento, na hipótese histórica interpretativa Nietzscheana, num primeiro momento, bom, ele vai analisar todas as línguas e encontra bom como sendo igual a belo, igual a caro, igual a feliz, igual a amado dos deuses. Esta era a forma que era vista na Grécia arcaica, o que era o bom e mal, que, na verdade, é ruim, é o termo correto na nossa língua portuguesa seria bom e ruim, seria o ruim seria o desprezível. posteriormente a uma mudança de valores, porque o bom que designava nobre, feliz, caro aos deuses, passa a ser somente o humilhado, o sofredor, o oposto do que era o nobre e o mal passa a ser justamente o forte. Nisso, Nietzsche diz que há uma inversão dos valores morais, porque justamente se antes bom designava x, depois ele passa a designar y. Houve uma mudança. Como ele vai explicar essa mudança? Observe-se, a mudança ouve. É um trabalho que ele faz, a genealogia que busca a gênese dos valores, como eles se transformaram, ele se vale da etimologia, da filologia, e percebe no estudo do texto esta alteração. Bem, aí a hipótese mitiana para explicar essa alteração está em que existem tipos distintos que avaliam. Ele os caracteriza como um tipo forte e um tipo fraco. Aquele tipo forte avalia na perspectiva dele a partir do florescimento da vida. E vamos dizer assim, enquanto tipo fraco, avalia a partir do seu declínio. Bem, aqui é importante dizer que, embora o Nietzsche coloque essa tipologia, nós tenhamos dois tipos básicos, o tipo forte, o tipo fraco, ou o tipo senhor, o tipo escravo, lembrando que, quando nós falamos nesses tipos, na tipologia, ou no uso que o Nietzsche faz dos termos para a nossa língua, senhor e escravo, nós não podemos transpô-los simplesmente para as relações que se estabelecem entre classes em outras filosofias, como na filosofia marxiana, porque o que o Nietzsche está falando é uma constituição de poder, e não numa, num poder como representação. Isso é, é bom, eu já estabeleci aqui, pelo menos, como eu faço essa leitura do que seja esse, o homem forte ou poderoso, vamos dizer assim, uma coisa é você ter o poder como constituição, e aí você pensa, às vezes o Nietzsche usa alguns animais, ele pensa na ave de rapina, fala na ave de rapina e no cordeirinho, então ele diz assim, a constituição da ave de rapina é forte, a constituição do cordeirinho é fraca, então é pensando nisso enquanto constituição, bom, o que é o poder como representação? É justamente aquele que não, que se sabe não forte, ou seja, que se sabe ovelhinha e que se associa com as outras ovelhinhas e que aí tem o projeto, assim, de destruir a ave de rapina ou quem quer que seja, porque justamente os conceitos nietzscheanos de agon, de luta, de guerra, eles pressupõem a continuidade da disputa e não a eliminação do adversário, então por isso que quem quer eliminar o adversário é aquele que ao invés de ter poder como constituição ou tem como representação, ele precisa ver a si como poderoso, como superior e a forma de manutenção desse poder é através do extermínio do adversário. Bem, enfim, aqui nós temos uma introdução aqui a esse momento da filosofia dele, em que nós vamos ter, então, como eu estava colocando, o conceito de valor que se torna operatório e também ao introduzir esse conceito de valor que se torna operatório, nós vamos ver algumas mudanças com relação à filosofia da tradição. Entre elas, isso inclusive é apontado pelo Deleuze, que Nietzsche vai substituir ou ultrapassar ou modificar a relação estabelecida entre essência e aparência pela correlação entre sentido e valor. Então, nós não vamos mais falar em Nietzsche numa essência que as coisas poderiam ter, nem na distinção com relação a uma possível aparência, mas elas serão sempre expressão de uma avaliação e quem avalia é um tipo. E na história da humanidade, o Nietzsche faz menção a alguns que poderiam se aproximar desse tipo, se aproximar no sentido assim, ele fala de Napoleão, fala, nós podemos ver o homem grego naquele faz menção, mas não necessariamente você vai dizer, ó, eu vou procurar os tipos fortes e os tipos fracos, não, é uma tipologia a partir da qual nós vamos compreender historicamente a oscilação nos valores e poder avaliar o valor deles. Porque justamente eu digo, se eu tenho um bom, no caso, um valor bom, quando ele designa igual a nobre, ele remete a um avaliador. Quando ele remete a fracos sofridores, ele remete a outro avaliador. No caso, como Nietzsche entende que esta mudança de valores que houve na perspectiva dele a partir da moral judaico-cristã, ele vai propor uma transvaloração dos valores. Ou seja, o período que é denominado terceiro período, que é o período que se inicia ali com assim falava Zaratustra, do qual fazem parte o quinto livro da Gaia Ciência, a genealogia da moral, para além do bem e mal, o crepúsculo dos ídolos e Etiomo e o anticristo, ele é caracterizado pela transvaloração porque quando o valor se torna operatório e ele tem esta compreensão de que justamente os valores com os quais, a partir dos quais a humanidade construiu as interpretações de mundo, elas desvalorizaram a vida humana. E para que se possa fazer um ensaio inverso, só seria possível a partir da transvaloração dos valores, ou seja, de situar os valores em um novo solo. Isso fica principalmente mais... Claro, quando a gente lê no início do assim falava Zaratustra, tem uma frase que o Nietzsche diz, o homem é um animal entre... O homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem. Difícil travessia e fala que é perigoso sucumbir. O que que nós temos ali? Nós temos a corda. Por que que o homem está naquela corda? Porque o homem não pode voltar ao passado animal. Ele não tem como voltar. Esse passado passou, vamos dizer assim. É o momento, digamos assim, que quando a gente fala do surgimento da consciência humana que fez com que houvesse uma mudança tão abrupta como os animais aquáticos que se tornaram terrestres. O homem se tornou humano. E no momento em que ele se torna humano, quais foram as construções, as interpretações que esse humano introduziu no mundo? As interpretações dele na perspectiva Nietzscheana sempre se deram pela transposição do valor para o plano imaginário. Ou seja, sempre a outra vida foi mais valiosa do que esta vida. É assim que o Nietzsche percebe a filosofia antiga que separa, por exemplo, o sensível do supra-sensível e valoriza esse supra-sensível em detrimento do sensível. É assim que ele percebe o cristianismo que igualmente coloca o valor da vida na outra vida e, por esta razão, ele vê a história do homem como sobre uma corda. Ele não tem como voltar o passado animal, ele não consegue assimilar este passado animal sem a culpa, transpondo o valor para o plano imaginário e conseguir realizar esta travessia, ele não seria mais o homem, mas estaria para além dele por estar situando os valores em outra dimensão que não as dimensões anteriores que se situariam na perspectiva da culpa. Não sei se deu um problema aqui Ah, eles colocaram aqui uma passagem, isso, o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, não é a melhor tradução, uma corda sobre um abismo, perigosa travessia, perigoso caminhar, perigoso olhar para trás, perigoso tremer e parar. Ou seja, justamente é esse perigo, como nós podemos atravessar. E aí vem uma questão que o Nietzsche coloca que é essa alma humana acendida, que a gente vai ver justamente do que ele denomina de má consciência, que está ligada à impossibilidade de externalizarmos os nossos impulsos. E todo aquele impulso que não pode mais ir para fora se volta para dentro. Então, aqui vem uma outra questão que o Nietzsche coloca sobre que o homem, quanto mais ele não permite que os impulsos se manifestem, mais ele desenvolve uma má consciência, uma alma humana acendida que tortura a si mesma. Mas nós vamos voltar aqui a essa questão da... Eu vou deixar agora que a gente passou um pouquinho, eu tinha combinado com os meninos, que é o Alexandre e o Moisés, o pessoal que está me ajudando que a gente ia abrir um pouquinho para fazer umas perguntas, eu acho que dá para fazer isso agora, depois, não sei se tem alguém que gostaria de perguntar algo, ou damos continuidade. Bom, já que não houve aqui pergunta, então vou continuar aqui. O que que é interessante sobre a questão do valor, já vai aparecer no primeiro humano ou será apresentada em outro texto desse período? Esta avaliação está associada a partir de qual ordem de Tico para entender o conjunto das obras e acompanhar o doce? Nunca se aprofundou em sua filosofia. Certo, as perguntas estão aqui, né? Então, a primeira, sobre essa questão do valor dos valores, está sendo perguntado, já vai aparecer no primeiro humano demasiado humano ou será apresentado em outro texto deste período? Eu diria assim, ó, o valor aparece, você vai ver isso, mas não no sentido de valor dos valores. Nós vamos pensar, nesse momento, a moralidade em Nietzsche aparece como sentimentos morais. eu posso até separar para semana que vem passagens da da Aurora, particularmente. Nós vamos ter, antes da obra Genealogia da Moral, nós teremos os, essa questão da moralidade, ela é pensada em termos de sentimentos, conceitos e pensamentos, mas não em termos de valor dos valores. Isso é a partir da obra Genealogia da Moral. É ali que o Nietzsche introduz o procedimento genealógico para perguntar quem avalia e, ao perguntar quem quer e o que quer, determinar a proveniência da avaliação e o tipo por trás dela. Bom, essa avaliação está associada à vontade de potência sim. Vejam, então, veio a pergunta, o problema da obra de Nietzsche é que justamente às vezes se torna difícil você falar de todos os conceitos. Eu comecei com o conceito de impulso. Então, já que surgiu essa questão da vontade, nós estamos acostumados a pensar a razão? A gente tem a razão ou a consciência pensamos esta parte, um aparelho neurocerebral, como se diz hoje, enfim, essa luz natural que conduz nossos pensamentos como sendo aquilo que é mais importante no ser humano. No caso do Nietzsche, ele vai pensar diferente. Nós temos de um lado o que ele denomina de pequena razão, que é a consciência ou a razão da tradição da história da filosofia. E de outro, nós temos o que se denomina, o que ele denomina de grande razão, que é o nosso corpo. então, o que é mais importante para Nietzsche em termos de uma vida que acende? O corpo e não a pequena razão. Tanto que ele dirá que a consciência, o estado de estar consciente, é o nosso órgão mais frágil e falível. e ele surgiu devido a um processo formativo que associou a dor à minimotécnica. Ou seja, só o que não passa de doer permanece na memória. E assim, nós aprendemos algumas coisas que poderíamos querer e outras que jamais poderiam ser queridas. nesse sentido, então, nós temos a consciência que é a pequena razão e a grande razão que é o corpo. Essa grande razão que é o corpo, ela tem uma multiplicidade, ela é composta, vamos dizer, de uma multiplicidade de impulsos. O que é o impulso? É o mesmo, um quanto de impulso, dirá Nietzsche em Genealogia da Moral, um quanto de impulso é igual a um quanto de força é igual a um quanto de vontade. Embora exista, que eu lembre, um autor que faça a distinção entre esses impulso, força e vontade, que é o Gilles Deleuze, já vou até anotar para falar dessa, Deleuze, como é que ele vê isso, nós podemos entender, eu entendo esses conceitos como tendo uma relação de sinonimia, você pode substituir. Para compreendê-los melhor, eu acho que eu faço uma recorro às diferenças entre um filósofo da tradição e o Nietzsche. Se eu pego, por exemplo, quem introduziu o conceito de força na história da filosofia, foi Leibniz. O texto monadologia, ele coloca, ele pensa a mônada como uma força. Mas, o que é a mônada leibniziana? é uma substância sem portas e sem janelas. Nada entra e nada sai. Essa substância leibniziana, ela tem alguns princípios, dentre eles, a identidade dos indisserníveis, quer dizer, a força, ela é sozinha, singular, não tem relação com outra. A partir disso, deste conceito singular, desta substância, Leibniz vai explicar o funcionamento do mundo. No caso do Nietzsche, ele parte também do conceito de força. E no Crepúsculo dos Ídolos, em uma outra passagem, que agora não me lembro em que texto está, ele faz referência ao Leibniz, reconhece essa questão da força. Mas o Nietzsche, para não cair numa metafísica, que segundo ele, nós temos uma metafísica para Nietzsche, quando de um primeiro simples derivamos a multiplicidade, ele pensa o conceito de força no plural. Ou seja, uma força está sempre em relação com outra força. Assim, o que é o homem? Vocês vão ler o ser humano, no caso. Vocês podem ter lido, em Paralém do Bem e Mal, que ele vai definir o ser humano como uma estrutura social de muitas almas. Vai dizer assim, como assim uma estrutura social de muitas almas? É esta multiplicidade. Justamente, ao invés de nosso organismo derivar de um primeiro simples, ele é sempre esta multiplicidade de forças, de impulsos, de vontades de potência, que coexistem a partir de uma hierarquia. Existem postos de comando e postos de obediência, na avaliação do Nietzsche. Se esta agregação hierarquizada funciona bem, o organismo manifesta saúde. Se ela está desagregada, ele manifesta doença. O conceito de vontade de potência, ele é, só ele daria para um curso inteiro sobre Nietzsche. Então, por isso eu não havia feito referência a esse conceito e estiver usando, utilizando o conceito de impulso, mas podemos pensar numa relação de que força é impulso que é vontade de potência. E eles são pensados sempre no plural e nunca como singular, como um primeiro símbolo. Bom, eu falei do Deleuze, que é um autor que compreende isso de forma diferente. É um autor francês, que aliás teve uma influência grande quando eu fiz o meu mestrado, que é o Nietzsche a dissolução da moral, por quê? Porque o Deleuze, ele vai fazer uma distinção entre força e vontade, dizendo que a força é aquilo que pode e a vontade é aquilo que quer. Existe uma passagem do Nietzsche em que ele diz, esse conceito vitorioso de força, graças ao qual nossos físicos, criaram Deus e o Universo, precisa de um complemento interno, que eu chamarei vontade de potência. Nietzsche escreve assim, a partir desse texto, ele fez a distinção, ou seja, que o conceito vitorioso de força precisa de um complemento interno, então, uma coisa é a força e o complemento interno é a vontade de potência. Aí ele fez essa distinção para depois fazer ainda outras para poder qualificar a força e qualificar a vontade. Mas, se a gente pegassem a totalidade dos textos de Nietzsche, neles não encontramos essa distinção. Ao contrário, Nietzsche escreve textualmente um quanto de força igual ao quanto de impulso e de vontade. Bom, vamos ali à última. A partir de qual obra de Nietzsche... Ah, para entender o conjunto da filosofia de Nietzsche, veja, tem uma obra que é a obra para alguém que nunca se aprofundou na filosofia dele, como se faz para compreender esse pensamento. Eu, tem duas formas que eu acho válidas. A primeira é a pessoa pegar a coleção Os Pensadores, que é talvez a melhor tradução que se tem sobre Nietzsche, que é do Rubens Rodrigues Torres Filho, e ela, embora não tenha a totalidade dos textos, ela segue cronologicamente a publicação ou a elaboração deles por Nietzsche. Então, se a pessoa não teve contato com o pensamento de Nietzsche, aliás, foi assim que eu comecei a estudar Nietzsche, através do volume da coleção Os Pensadores Nietzsche. Aí você começa lá com o nascimento da tragédia, vai ter sobre verdade e mentira no sentido extra-moral, que até eu esqueci de falar desse texto. Enfim, você vai seguir cronologicamente os textos conforme a elaboração que foi feita por Nietzsche, o que auxilia a compreender o pensamento dele. Outro, se a pessoa vai começar, por exemplo, pelo período da transvaloração, que é os textos que começam ali, assim falava Zaratustra, eu digo, não, não comece por assim falava Zaratustra, ele é um texto que pressupõe muitas leituras, então, tirando a questão da beleza estilística, não creio que filosoficamente seja apropriado, aí eu recomendaria que começasse por genealogia da moral, para além de bem e mal, para os produzidos, deixasse por último o Zaratustra quando já se domina os conceitos Nietzscheanos para compreender o sentido do que ele diz em assim falava Zaratustra. Então, as duas, embora eu considere começar pelos pensadores a melhor que alguém quis ler, porque o genealogia da moral é o texto mais sistemático do Nietzsche, e enquanto tal, ele fornece um, uma forma, ele nos permite compreender o texto a partir da leitura dele. E aqui, já que nós falamos desse texto de Nietzsche, eu gostaria de trazer primeiro algumas questões assim, o fato de o Nietzsche, quando ele, digamos assim, quando se substitui a relação entre essência e aparência, por falar em sentido, em valor, nós não temos mais um conceito absoluto, nós não temos mais a univocidade do sentido, mas temos apenas perspectivas, temos apenas avaliações. e o Nietzsche, ele justamente, ele não se propõe a dar uma resposta última e definitiva. Se a gente fala da filosofia dele em busca de um fundamento, de um primeiro princípio, nenhum, nenhuma dessas expressões fazem sentido, já que ele se propõe é a ultrapassá-las e não a construir, vamos dizer assim, o que que é um sistema semântico? O sistema semântico é um conjunto de significados a partir dos quais nós nos situamos, então as filosofias têm esse sistema semântico da tradição, que determina algo como verdadeiro, na relação do objeto, com aquilo que ele designa, enfim, existe um sistema de verdades. No Nietzsche, nós vamos ter um sistema de interpretações e, portanto, ao invés de ser um sistema fechado, ele só pode ser pensado, caso se venha a pensar em um sistema em Nietzsche, como uma abertura irredutível. Bem, ao fazer isso, os textos dele diferem dos de um autor como Kant ou como Descartes, que nós temos uma forma de ler mais ou menos canônica. No caso do Nietzsche, não. Nós temos diversas leituras dele e, embora muitas possam conviver, algumas são recusadas por aqueles que se dedicaram a trabalhar com o pensamento dele. Que leitura é essa? É aquela leitura que foi feita de apropriação do pensamento de Nietzsche quando do nazismo. Deixar claro aqui que quando Nietzsche faz uma crítica, e ele faz uma crítica ao judeu, faz, mas ele está fazendo a crítica ao judeu histórico, ou seja, ao sacerdote judeu da época anterior ao cristianismo, que é o judaísmo, e depois o sacerdote enquanto padre cristão, mas não ao judeu de sua época. Como Nietzsche escreve em parágrafos, não tem uma obra sistemática, se nós pegarmos os textos, determinados parágrafos separados do conjunto, nós podemos dar a eles uma interpretação diferente daquela que o autor teria dado no contexto maior do escrito. Bom, quando o Nietzsche teve um colapso nervoso, acho que é 1890, isso, não é 1900, ele teve um colapso nervoso, teve problemas, e a irmã dele se autodenominou aquela que estava responsável pelos escritos dele. Ao fazê-lo, ela, como o marido dela era antissemita, tanto que eles foram fundar em Uruguai ou Paraguai, agora não me lembro, uma colônia ariana, ela transformou-se os textos do Nietzsche, e foi esses textos que foram publicados depois como vontade de potência. O Nietzsche não chegou a publicar esta obra, embora deva dizer que nós temos que ler a obra de Nietzsche a partir da cronologia. Então, digamos assim, eu comprei esta obra. Então, você tem que ver na obra o fragmento, a que fragmento ele corresponde no conjunto das obras completas, para pegar, compreender o sentido de acordo com aquilo que Nietzsche escreveu, e não com a ordem que foi dada por outra pessoa que não o autor. Bem, tirando esta apropriação posterior à morte dele, que se deveu, então, já expliquei como, e que foi já tratada e superada pelos franceses, que foi onde a Galimar, que se responsabilizou por fazer um primeiro estudo sobre, a partir do estudo de Colle e Montinari, sobre a obra completa do Nietzsche, respeitando a periodicidade dos escritos. Aqui, convém mencionar que também em termos dos textos dele, há sempre uma preocupação em termos de nos perguntarmos se ele veríamos só a obra publicada por ele em vida ou também os fragmentos postos. E quem tem as obras completas do Nietzsche, tem os textos que ele publicou, ele quis que fossem editados, e tem os fragmentos que foram compilados posteriormente e ele não autorizou a publicação. Então, isso sempre houve uma discussão e, nesse caso, dois autores, eu acho que são os mais antigos que tiveram essa discussão foram Heidegger e Schlesinger. O Heidegger é favorável a leitura dos fragmentos póstumos, justamente por afirmar que não se compreenderia bem a obra de Nietzsche sem o auxílio desses fragmentos. Neles, o Nietzsche trata do nihilismo, que é um dos conceitos centrais nietzjanos para o Heidegger, e o Schlesinger, ao contrário, dizia que só deveria trabalhar com a obra publicada. Se me perguntarem assim, o que eu penso sobre isso, eu diria, até hoje existe essa discussão. Eu acho que aqueles que trabalham com o pensamento de Nietzsche, eles aceitam e veem a necessidade de trabalhar com os fragmentos póstumos, mesmo que não tenham sido publicados por Nietzsche. Eles auxiliam a compreender o conjunto da obra dele, as ideias centrais do pensamento, desde que, é claro, sigam a ordem cronológica que o autor escreveu, e não qualquer ordem, independentemente da intenção do autor. Bem, com relação aos textos, como eu disse, essas interpretações, nós vamos ver que existe uma interpretação heideggeriana que faz do Nietzsche o último metafísico, porque ele considera que o Nietzsche apenas inverteu o platonismo e colocou a... como é que eu vou dizer assim? Colocou o sensível como tendo um valor maior que o supra-sensível, tendo feito essa inversão. no platonismo nós temos o supra-sensível, a ideia, que é aquilo que é, e o o sensível como aparência, como ilusão, como... Então, há uma superioridade do supra-sensível em detrimento do sensível, que Nietzsche apenas os inverteria. Isso a grosso modo, claro. Aí, no caso, o próprio Miller-Lauter, que é um outro intérprete do Nietzsche, ele vai dizer que nós não... não seria possível que tivesse... chamar o Nietzsche do último metafísico sem que se considere o que Nietzsche considerava por metafísica, que é justamente derivar uma multiplicidade de uma unidade. O primeiro símbolo. E que isso Nietzsche não faz. Quando Nietzsche pensa a vontade de potência, ele sempre a pensa no plural e não como uma vontade de vontade, como um primeiro. E, nesse sentido, não poderia ser um metafísico, pelo menos na perspectiva colocada pelo Heidegger. Ele que faz uma discussão a esse respeito num texto que tem o título de A Doutrina da Vontade de Poder. Bem, depois, nós temos um intérprete que é o Foucault, que ele teve grande influência na minha leitura do Nietzsche, porque ele vai, diferentemente do Miller-Lauter, que confere um estatuto de efetividade aos conceitos nietzschianos, o Foucault vai dizer que Nietzsche existe tão somente interpretações. Isso ele faz naquele texto Nietzsche, Marx e Freud, como a aurora de uma nova hermenêutica, em que ele propõe que até o século XVIII, nós tínhamos elementos a partir dos quais cânones para interpretar. O maior cânone até o século XVIII era o conceito de semelhança, a partir do qual nós podíamos interpretar. Então, o homem semelhante a Deus, enfim, esse era um conceito. O que que nós temos a partir para ele de Marx, Freud e Nietzsche? Que esses autores, na visão do pensador francês, eles não mudam o modo, não introduzem outro elemento a ser interpretado, mas mudam a própria relação com o signo, porque não há mais nada para se interpretar, porque tudo desde sempre já é uma interpretação. É isso que se processaria com esses autores. Essa perspectiva de que só existem interpretações, por que que ela influenciou bastante a minha leitura? Porque quando eu falo de vontade de potência, de forças, de impulso, quando eu falo de qualquer conceito da filosofia de Nietzsche, eu os vejo esses conceitos como uma proposta de leitura do mundo, como uma interpretação, e não como algo que eu vá encontrar na efetividade. Tem que perguntar assim, em que medida você tem uma passagem do Nietzsche em que ele coloque isso? tem várias passagens. Existe um parágrafo em Para Além do Bem e do Mal, em que o Nietzsche vai colocar que ele descreve a interpretação dele, a interpretação da vontade de poder, de potência, desculpa, vontade de potência. Essa interpretação dessa vontade ele vai colocando, diz assim, supondo-se que alguém perguntasse a ele se isso é apenas interpretação. Ele diz, ora, tanto melhor. Quer dizer, se a pessoa perguntasse se aquilo era apenas interpretação, ela entenderia que tudo é apenas interpretação e que não podemos fugir a outra instância que não seja essa. A diferença entre as interpretações está no dado de que algumas por reconhecerem-se como perspectivas são abrangentes o suficiente para incluir outras interpretações. Não teríamos como ultrapassar o mundo verdade a não ser reconhecendo que não existe uma verdade para substituir uma anterior, mas que só existem interpretações. É como Nietzsche diz, temos o mundo verdade e o mundo aparente. Se eu elimino o mundo verdade, que mundo resta? O aparente? Não. Com o mundo, ao eliminar o mundo verdade, eu também eliminei o aparente, já que a aparência só se sustenta pela verdade. É a verdade que confere um estatuto de efetividade à aparência. Se eu suprimo a verdade, eu suprimi também a aparência. Então, dizer que há uma mudança de hierarquia nesses conceitos em Nietzsche é injusto para com o pensamento dele, que a partir do momento que ultrapassa a dualidade, verdade, aparência, visa justamente colocar-se, como ele diz, para além de bem e mal, para além de verdade e erro, para além de belo e feio, ou seja, para além dessas dualidades metafísicas que, no caso, desvalorizam a vida. Bem, eu coloquei para vocês, não sei se gostariam de fazer mais alguma pergunta antes da gente começar com aquele texto que eu propus que a gente trabalhasse, a interpretação do mundo ao texto. Querem colocar mais alguma questão? Podemos ir ali? Para começar com ele hoje, a gente pode terminá-lo semana que vem. bom, vou continuar aqui, qual é a grande problemática, né? Eu olho aqui o celular para ver se o Alexandre o Moisés, não, não estou vendo. Bom, deixa eu ver aqui, aqui, ó, quero pegar essa problemática aqui, até porque para o pessoal da, que eu trabalho, filosofia da linguagem, essa questão da interpretação, ela vem a ser importante. Então, vou colocar hoje, ainda pelo menos, a questão, ó, a problemática concernente à interpretação, tanto do mundo quanto do texto, é central para a filosofia, já que a resposta que se dê a essa questão remete, por um lado, à anuência ou não acerca da possibilidade de atingir uma determinada realidade, e, por outro, à aceitação ou a rejeição da objetividade no que concerne à leitura do texto filosófico. Então, veja, o que eu estou propondo? nós temos duas questões. Quando se fala em interpretação, a gente tem, por um lado, se só existe interpretações, então, nós não temos como acessar determinada realidade. Bem, com isso, não estou dizendo que ela não exista, só que ela não entra em questão a existência ou não existência dela, eu só posso interpretar, tá? o que eu tenho são interpretações. Então, essa questão não se coloca, tá? Bem, e se eu tenho, por exemplo, só interpretações, como eu vou falar em termos do texto de uma objetividade? ora, sem sombra de dúvida, a posição que se venha a tomar é determinante da leitura do mundo ou do texto, em termos diretos do estatuto do fazer filosófico. Nietzsche vem justamente introduzir, enquanto interpretação, uma resposta à primeira indagação ao afirmar que existem somente interpretações, tá? É isso que ele diz, existem somente interpretações e o valor do mundo está justamente em nossa interpretação. Ele diz, o valor do mundo residiria exclusivamente em nossa leitura dele, não havendo realidade a qual possamos fazer referência de modo independente do olhar humano, demasiado humano. Há de se acrescentar que este olhar, para o filósofo alemão, não provém de uma unidade subjetiva como regente, mas da introdução do conceito abrangente de resência endereçado ao corpo. Corpo esse entendido como estrutura social de muitas almas. no limite, quem interpreta são impulsos, forças, vontades de potência. O primado da interpretação é, desde essa ótica, não consciente. Ou seja, quem guia a nossa visada sobre o mundo e a nossa visão do mundo não é a nossa consciência, mas é, para Nietzsche, o nosso corpo. E, por essa razão, há, na interpretação, que ele introduz um primado do não consciente sobre o consciente. de outra parte, partindo do aparato conceptual Nietzscheano, podemos refletir acerca da possibilidade efetiva de adentrar o texto, compreender o texto como o encontro de duas assinaturas, do autor e do leitor. se só temos um ver perspectivo, um conhecer perspectivo, tanto o mundo quanto o texto são uma autoexpressão do olhar do leitor. Não haveria objetividade ou compreensão, independentemente de uma breve imposição do olhar. E isso de tal modo que mesmo a tradução já seria uma autoexpressão do tradutor. Aqui eu vou fazer uma pausa só para ver essa questão da tradução. Gente, embora aqui seja uma leitura minha, a partir de Nietzsche, na relação que se tem com o texto e com o mundo, enquanto somente interpretação, existem outros autores que vem essa dificuldade da precisão da tradução que convém mencionar. Um deles, espantem-se, é da filosofia analítica, que é justamente o Quai que tem uma leitura, ele tem um texto que é falando de objetos, o nome do texto, e que ele vai mostrar assim, ele é um analítico e ele mostra que eu tenho o meu sistema de significados. E se eu for mesmo sendo uma linguista, numa outra cultura, o exemplo que ele dá é do coelho, ele diz assim, bom, eu ouço alguém dizer, acho que é gagavai é o termo, mas eu nunca tenho certeza se essa expressão corresponde a coelho, partes de coelho ou coelhice. Então, eu não tenho condições de traduzir um termo com precisão, porque estamos tratando de dois sistemas semânticos diferentes. Então, ele nega a possibilidade da precisão da tradução. Nós temos um autor brasileiro, que trabalha da área das letras, que também vai escrever isso a partir do estudo da linguística e das teorias literárias, que é o Haroldo de Campos, ele também tradutou, que dirá que há uma criação na tradução, o tradutor cria, mas não atinge a precisão, que é justamente isso que nós temos aqui como autoexpressão, em que medida nós vamos além da nossa esquina. Isso é uma afirmação do Nietzsche e sobre verdade e mentira no sentido extra-moral. Por isso, aqui, do conjunto da obra dele, pensando esta relação entre o mundo e o texto desde o nosso olhar avaliador. Continua. não há inocência diante do texto, isto é, ausência de elementos presentes no leitor que manifestem o conjunto das suas vivências. São elas que se refletem na leitura, que se apresentam na construção teórica de análise e exposição do discurso filosófico. Todavia, requeremos um ponto de encontro entre a obra e o leitor. Não objetividade, mas compreensão enquanto entendimento similar acerca do texto. Tal encontro é possibilitado pela cumplicidade, a nosso ver, existente entre autor e leitor, manifestando-se na compreensão da obra que vem a ser simultaneamente dos dois. Se a cumplicidade requer as mesmas vivências, as vivências são condição de compartilha de perspectivas e, por conseguinte, de uma efetiva compreensão. Isso, no sentido Nietzscheano, que virá na exposição, justamente ele vai dizer, lá no Etiomo, que nós não compreendemos nada das coisas a não ser daquelas que temos as mesmas vivências. Então, ele vai dizer que os textos dele, por exemplo, não foram compreendidos porque, justamente, as pessoas não tinham, os seus contemporâneos dele, ele diz assim, não contiveram as vivências necessárias para compreender. E aí, ele dirá assim, acerca dos seus escritos. Escreve em Etiomo, aqueles que acreditaram ter compreendido algo sobre o meu propósito haviam-me refeito à sua imagem. Muitas vezes, um oposto. Um idealista, por exemplo, aqueles que nada haviam compreendido de mim, negaram que eu tivesse qualquer importância. Então, é por isso que a gente diz assim, quais são as condições se nós só temos um ser e um ser perspectivo de haver um encontro entre o autor e o leitor? E aí, a minha perspectiva parte da afirmação de Nietzsche que diz, imaginemos um caso extremo, que um livro fale de experiências situadas para além da possibilidade de uma vivência exequente ou mesmo rara, que seja a primeira linguagem para uma nova série de vivência. Nesse caso, simplesmente nada se ouvirá, com a ilusão acústica de que onde nada se ouve, nada existe. É o que ele diz quando, ao escrever em sua época, não foi compreendido pelos contemporâneos, justamente por falar de experiências que até então não eram vividas foram. Bem, continuando com a exposição aqui. Nossa exposição parte sempre da consideração de que introduzir a interpretação nos domínios do mundo como uma proposta de leitura do mundo foi o exercício filosófico de Nietzsche, cujo empenho era aniquilar as noções de fato e de fundamento. Mas tensiona ainda verificar em que medida com relação ao texto não há igualmente uma diversidade de possibilidades em termos de interpretação que exigiria entender a leitura filosófica como imposição de perspectivas. Afinal, partindo das discussões acerca das interpretações, constatamos que as possibilidades de experimentação com o pensamento não fornecem respostas definitivas, o que, de um lado, justifica a diversidade de compreensão de um mesmo texto e, de outro, fornece elementos precisos para elevarmos toda afirmação ao estatuto da interpretação. Esse é o nosso ponto de partida e, que sabe, de chegar. Mas, em que consiste e como se efetiva a interpretação em Nietzsche, uma vez que, para ele, eu cito um fragmento póstumo de 1886, o mundo é diversamente interpretável, não tem nenhum sentido por trás de si, mas inumeráveis sentidos. Ora, na ótica do filósofo, não podemos subir ou descer a outra instância, que não seja a de nossos impulsos, já que todas as manifestações em termos do querer, sentir e pensar são expressões das relações dos impulsos entre si. São nossas necessidades que interpretam o mundo, nossos impulsos e seus prós e contras. Cada impulso é uma espécie de despotismo, cada um tem sua perspectiva a partir da qual ele deseja impor como norma a todos os impulsos. Dessa forma, são os nossos impulsos que, em luta permanente, configuram interpretações. Trata-se de considerar as determinações profundas não conscientes como prioritárias na base do interpretar e de remeter todo o âmbito valorativo o extenso mundo da produção cultural a construções explicativas e imposições de uma dada interpretação que pressupõem impulsos, forças e vontades de potência enquanto interpretação. O dizer o mundo em seus diversos âmbitos é o propor e o impor de uma interpretação, cujo texto remete sempre ao olhar perspectivo de seu autor e, posteriormente, do leitor. Em nossa ótica, a imposição de perspectivas manifesta-se no valor conferido ao mundo, que se objetiva na produção do texto que via de regra o expressa. desse modo, todo o discurso filosófico é a objetivação de uma leitura, de uma avaliação e, em suma, de uma interpretação. É assim que Nietzsche vê sua própria filosofia e entende do mesmo modo todas as outras. E, além do bem e mal, ele afirma gradualmente foi se revelando para mim o que toda grande filosofia foi até o momento, a confissão pessoal de seu autor, uma espécie de memórias involuntárias e inadvertidas. Quem filosofa, poderíamos indagar, Nietzsche responde, em sua maior parte, o pensamento consciente de um filósofo é secretamente guiado e colocado em certas trilhas pelos seus impulsos. Aqui, nós vamos ver que, na filosofia Nietzsche, o que está em primeiro lugar? Já havia afirmado antes, não é a consciência. Chamamos de não consciente justamente porque inconsciente é um termo que foi, é um termo freudiano, um termo que pertence então à psicologia, à psicanálise e o termo que nós colocamos para Nietzsche em relação ao primado dos impulsos, das forças, da vontade e potência é o termo não consciente. me perguntarem assim, bom, mas o Nietzsche anteriormente a Freud introduz essa dimensão não consciente como regente? Sim, introduz. E acho que esses elementos já estão presentes desde o nascimento da tragédia. Nesse sentido, eu diria que a filosofia Nietzscheana com relação à filosofia da tradição que vai até Hegel, ela cumpre justamente por um termo na escalada da razão que começa na descrição na hegeliana com a consciência, a história da consciência que se inicia lá nos pré-socráticos e toma consciência de si na modernidade. E o Nietzsche vai justamente no limiar dela, no final dela, perdão, no final desta modernidade, colocar uma instância não consciente como prioritária sobre esta consciência e esta razão que foi afirmada como luz natural em toda a modernidade e cujo aposeu se deu com a inscrição dessa razão na história quando, hegelianamente, essa história passou a ter uma racionalidade, uma lógica. e é por isso que o Nietzsche vai fazer uma crítica contundente a todo o historiografismo oitocentista que compreende a história como partindo de um início e chegando a um estado terminado. Mas, continuando aqui, esta afirmação, né, de que remete aos impulsos, retiram os predicados de objetividade e impessoalidade do texto em termos de sua elaboração. A produção filosófica seria, então, da luta entre impulsos e aparece como interpretação. Na definição de Nietzsche, eu cito novamente para além de bem e mal o parágrafo 9, filosofia é esse impulso tirânico mesmo e sua mais espiritual vontade de potência de criação do mundo. Ora, se entendermos os textos, maiormente os filosóficos, como confissões pessoais de seus autores, cuja base são as lutas entre impulsos, forças e vontades de potência, então, eles não são, sob hipótese alguma, expressão de uma correspondência com uma realidade previamente existente, mas a sua efetiva criação. É isso que Nietzsche afirma quando denuncia a crença exacerbada de um filósofo no conceito contra o afirmar de sua constante criação. Eu sei, os filósofos não devem mais se concentrar em aceitar os conceitos que lhe dão, para somente limpá-los e fazê-los reluzir, mas é preciso que comecem a fabricá-los, a criá-los. Fragmento póstumo do outono de 85. Aliás, essa passagem, ela está presente no livro O que é a Filosofia do Deleuze e do Guattari, porque eles falam que o que é filosofia, a filosofia é criar conceitos. De onde eles tiram essa afirmação da filosofia como criar conceitos? Desta passagem do fragmento póstumo Nietzschean. E depois escreverão toda a filosofia neste livro com uma influência muito grande da filosofia Nietzschean. Ao expressar interpretações, a filosofia é apresentada como uma espécie de fábrica de conceitos singularmente assinados. Dirá Beleza, inclusive, a ideia do Platão, a substância do Aristóteles. Assim, a história da filosofia seria a exposição das diversas criações de mundo que se objetivaram no texto filosófico, cuja base remete às oscilações de potência no seu próprio decurso. Daí, a diversidade de perspectiva acerca dos mesmos domínios de compreensão. Mas, de outra parte, como fica o acesso ao texto produzir o trabalho de leitura e de interpretação do texto filosófico? Em que medida podemos atingir uma mensagem unívoca que subjaza a polissemia de um lexo comum na interpretação do texto? Podemos requerer qualquer intenção de univocidade referente à recepção de uma mensagem presente em uma obra? Há uma forma de atingir a subjetividade, mesmo que entendida como multiplicidade daquele que fala no produto do seu discurso? Em termos de acesso ao texto filosófico, temos duas alternativas, ou a possibilidade de atingir um significado unívoco contido no texto, ou o exercício filosófico de análise seria, na verdade, a imposição de outro sentido dado a ele pelo leitor. Em nossa avaliação, a segunda alternativa condiz melhor com a condição humana, ao considerarmos que, se só temos um ver e um conhecer perspectivos, temos de entender que tanto a produção textual quanto a sua exegese remete a um tipo de imposição interpretativa, e isso de tal modo que o valor do texto passa a residir em nossa interpretação de modo similar ao do mundo. Em vista disso, consideramos, conforme a afirmação anterior, que as possibilidades de experimentação com o pensamento não fornecem respostas definitivas, justificando com isso a diversidade de compreensões de um mesmo texto e fornecendo ao mesmo tempo elementos para considerar toda a afirmação como interpretação. No limite está a recusa de objetividade e correção. Nesse sentido, partimos da afirmação Nietzscheana. eu cito Nietzsche, fragmento de 86, o mesmo texto permite inumeráveis interpretações. Não há interpretação certa. Se o predicado certa implode a própria circularidade da interpretação, remetendo-a a algo fixo e determinado, a ausência dele, devido à ausência de medida, também conduz a um estado de imprecisão que beira o relativismo das posições possíveis acerca da interpretação. Ainda assim, reconhecemos que o texto aparece como limite possível para o sentido, ainda que aponte para a inevitável diversidade. As possibilidades de interpretação tornam-se, a nosso ver, um dos horizontes de uma possível justiça, enquanto correção no que se refere à interpretação da interpretação, inclusive de Nietzsche. pois, se não há interpretação certa, é porque só existe interpretações. Eis a medida que consideramos ser ao mesmo tempo flexível e redutora das possibilidades interpretativas. Enfim, ao afirmar a inexistência de correção, certeza, justiça no que concerne a interpretação, Nietzsche quer resgatar a presença de um círculo interpretativo para além do qual não há domínio fundacionista. Entendemos, assim, que o próprio fundamento carece de correção por expressar uma interpretação. Afirmar que não há interpretação correta exige a eliminação do fundamento. Partindo, partamos do texto de Nietzsche, que de fato comporta uma diversidade de possibilidades em termos de interpretação, pois, ao invés de formular proposições inequívocas cujo colorado seria evidente, apresenta-se como algo a ser decifrado. O decifrar aparece como um exercício de experimentação em que cada elemento encontrado abre novas possibilidades de combinação. O discurso dele requer uma complicidade do leitor, não no sentido de rastreamento do texto, mas do andar com, de uma afinidade. Bem, deixa eu ver, ler o Nietzsche já é interpretar o Nietzsche. Os textos dele receberam variadas interpretações. Não se trata de encontrar uma nova possibilidade, um elemento não tematizado, mas de cada texto ser essa concentração de possibilidades. Não obstante, essa complicidade pode efetivar-se com a tradição do pensamento, com a petafísica, com a política vigente. mas isso não se aplica apenas aos textos de Nietzsche, pois, mas ao conjunto dos textos filosóficos, pois, por mais que haja um aparente consenso acerca de determinados textos, eles são o resultado de uma leitura impositiva que separa autor e homem. Nesse ponto, justamente, entendemos a afirmação de Nietzsche em Etion, de que uma coisa é ele e outra seus escritos. haja vista que o filósofo procura a construção de uma rede que ate de modo indissolúvel pensamento e vida, forma e conteúdo, escrita e sangue. Como afirma Zaratustra, de tudo o que se escreve, aprecia somente o que alguém escreve com seu próprio sangue. Escreve com sangue e aprenderás que o sangue é o espelho. A separação entre obra e autor, a nosso ver, deve-se a distinção entre a obra enquanto expressão de uma vida e a leitura da obra enquanto expressão de outra vida. Observe-se que Nietzsche percebe acerca de seus escritos esta ou aquela vinculação, quando ele afirma que aqueles que acreditaram ter compreendido algo dele disseram ou fizeram o oposto, fazendo dele a própria imagem dele. Bom, o Nietzsche não esperava essa compreensão, já que ele se declarava póstumo, querendo se orientar uma incompatibilidade entre signos, significado temporal que uma ausência de vivência determina. Seus contemporâneos não poderiam compreendê-los. O sistema semântico deles era demasiado hermético e suas vivências estreitas. Sua compreensão sempre foi expressão de auto-leitura. Mas, haverá outra forma de leitura que não a auto-leitura? Se a leitura é uma imposição de perspectivas, sempre haverá uma diferença de grau entre a obra-autor e a obra-leitor. Em ambos casos, temos assinatura e sangue distinto. Mas, propomos uma possibilidade de interlocução entre a assinatura do autor e a do leitor mediante a compartilha prévia das mesmas vivências que permitem ao leitor um andar com uma cumplicidade enquanto condição de desenvolvimento, desvelamento, perdão, desvelamento da assinatura presente no texto filosófico. Na compartilha de vivências está a condição necessária para partilhar a perspectiva e possibilitar o encontro entre duas vidas, duas interpretações em suma entre o autor e o leitor de uma mesma obra. É condição de compreensão um saber prévio acerca da obra acelerar, saber esse que remete justamente ao que denominamos um conjunto de experiências similares, de vivências correspondentes, de contos existenciais que formam um elo expresso no termo cumplicidade, que evoca uma participação conjunta, sustenta a compreensão do texto mormente o filosófico. Afinal, como diz Nietzsche, eu cito, em última instância, ninguém pode escutar mais das coisas, livros incluídos, do que aquilo que já sabe. O filósofo considera que nossos ouvidos só estão aptos a ouvir a partir da experiência, isto é, de um conjunto de vivência. E isto de tal modo que a sua ausência determinaria uma espécie de invisibilidade teórica daquele que inova completamente na escrita do texto, por parte dos leitores convencionais, o que vem a ser expressão da singularidade extrema das suas experiências. A isso, Nietzsche, nos repete em Etion. Imaginemos um caso extremo, eu já tinha lido, que um livro fale de experiências situadas para além da possibilidade de uma vivência frequente ou rara, que seja a primeira linguagem para uma nova série de vivência. Nesse caso, simplesmente nada se ouvirá, com a ilusão acústica de que onde nada se ouve, nada existe. Na ótica do filósofo, temos uma visão perspectiva e um conhecer perspectivo. A profusão de afetos interfere e determina nossa visão e circunscreve as possibilidades de nossa objetividade, já que nosso aparato conceptual, nosso sistema semântico, exprime nossos afetos. Daí, a relação diretamente proporcional que o Nietzsche estabelece entre nossa redução de afetos e a nossa pretensa objetividade. quanto mais afetos permitirmos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, diferentes olhos soubermos utilizar, tanto mais completo será nosso conceito dela, nossa objetividade. Ora, e ele bota objetividade entre aspas, ora, essa mesma objetividade marcada por aspas, que a nosso ver permite mostrar o sentido e pertinência da leitura filosófica desde Nietzsche. Propomos o predicado expressivo como complemento inseparável do conceito de objetividade desde a admissão do perspectivismo. Constamos mostrar, a partir da tematização da leitura do texto, o elo que se estabelece entre um e outro conceito iniciando, cuja possibilidade extensiva se deve à condição humana. Assim, por ser nossa leitura perspectiva, nossa objetividade será necessariamente expressiva. Convém acrescentar que a complementariedade conceitual proposta remete os conceitos a certa fusão que requer o abandono de designações usuais definidoras de um e de outro. Se a expressividade requer a vivacidade, a animação e a energia, supondo ainda a vinculação de emoções e valores e a expressão do que se pretende relatar, a objetividade define-se pela possibilidade de uma percepção compartida por todos e, por conseguinte, livre de interesses pessoais, isenta e imparcial. tomamos aqui as definições usuais nas mais diversas línguas. Todavia, como o aparato filosófico Nietzscheano do qual partimos inviabiliza a ausência de interesses, bem como a isenção e a imparcialidade, a condição de salvaguardar a objetividade é mesclada com a expressividade. Enquanto humanos, temos uma percepção valorativa que, fazendo recortes na leitura, a manifesta como valor, a perspectiva e a interpretação são apresentadas como limites dos sentidos possíveis em qualquer relato. Daí a exigência ou de se transformar o conceito de objetividade ou de abandoná-lo devido à inexistência de referente, supondo que a interpretação de Nietzsche tem sentido e que supomos e defendemos. Nesse caso, as formas de acesso ao texto lido remetem a um modo de senti-lo mediante a explicitação das perspectivas variadas que ele condensa. Diferentes pontos de vista podem ser introduzidos e explicitam as variações da leitura, fazendo com que o relato que se faz não atinja uma unanimidade isenta de controvérsia, no mínimo de diferentes perspectivas manifesta nele. O que queremos reivindicar para esse modo de proceder é o perspectivismo, como forma de acesso do homem ao mundo e do modo de o mundo ter valor. Assim, na base da leitura estaria em posição de uma perspectiva o introduzir de uma interpretação que singulariza essa atividade e que se manifesta objetivada, por exemplo, na produção de um novo texto desde o anterior. Em nossa avaliação, a leitura filosófica exige mais a expressão do que a precisão daquilo que é livre, já que, humanamente, a precisão é um atributo inaplicável às suas produções. Todavia, o texto que se toma como ponto de observação e leitura apresenta características definitoras daquilo que é. Afinal, é por conter tais e quais conteúdos que ele é tal e tal texto e não outro. Nesse sentido, há de se observar os temas que conferem especificidade ao texto. Contudo, seria possível estabelecimentos de medidas que contemple a objetividade sem descurar da expressividade na ótica nietzschana que compartilhamos completamente, a resposta à pergunta será negativa, pois temos apenas um dele conhecer perspectiva determinada pela nossa profusão de apelo. Não há possibilidade humana de reproduzir sem simultaneamente impor. Nesse caso, a leitura carrega as impressões daquele que lê, rechaçando por completo a possibilidade de neutralidade e objetividade em sentido estreito. Mas, talvez, a inexistência de neutralidade não exclua a objetividade. É possível, através do exercício continuado de leitura e tentativa de reprodução, conferir ao relato uma maior precisão pela colocação de detalhes anteriormente não contemplados. Essa maior precisão encaminha-se para um sentido de objetividade atribuído à leitura. Enfim, é possível precisar e, ao mesmo tempo, interpretar, pois a precisão, mesmo com a riqueza de detalhes, não pode se desvincular da interpretação. Poder-se, então, falar de uma objetividade expressiva, quer dizer, de um exercício de captação de perspectivas, de nuances, de traços e marcas que fazem do texto a possibilidade de ser a outra face viva do autor. E aqui situamos o sentido de uma objetividade expressiva que caracteriza não só a leitura filosófica, mas todo o relato humano acerca do mundo ou de objetos do mundo. Trata-se, ao mesmo tempo, de reproduzir e avaliar o texto, dotando de sentido e de valor. Ao captar suas nuances, buscamos certa objetividade perceptiva e reprodutiva. Todavia, nossa perspectiva avaliadora a atravessa, fazendo da leitura um ato simultâneo de pôr, propor e impôr, que confere objetividade o predicado de expressividade. bem, agora, então, só algumas perguntas, se houver, não sei se ficou claro o que vocês gostariam, algumas perguntas podem ficar também para o próximo encontro. Obrigada, Leonora, pela pergunta. Quando você diz uma leitura, se uma leitura objetiva do mundo passa pela consideração de, além da dualidade bem e mal? Veja, uma objetividade seria em termos Nietzscheanos que propõe que só temos um ver e conhecer perspectivo, não temos como atingir essa objetividade, porque sempre isso estará atravessado pela minha perspectiva. Então, não existe uma leitura certa, absolutamente, não, só existem perspectivas. Na minha avaliação, podemos ter encontros. Quando teríamos esses encontros de perspectivas? A partir do encontro de vivências, que me permitiriam compreender o que é dito pelo outro. E aqui, eu acho que, para entender talvez o Nietzsche, eu acho mais simples, embora também mais nobre, falar dessa, o que é essa compreensão? Embora todos nós possamos ter um significado convencional das palavras, esse significado convencional, ele não fala nada de mim ou de você. Não tem uma vivência singular. Eu consigo explicá-lo melhor quando eu penso na poesia, a procura da poesia do Dumont, que ele diz justamente, ele vai falando onde está, todos os lugares em que a poesia não está, nem mar, nem céu, nada. Aí ele diz, penetra surdamente no reino da gramática. Sobre a face neutra das palavras, existe uma face secreta, que te pergunta, trouxeste a chave? Então, vamos dizer assim, que suponha-se que eu fale aqui de amor ou de morte. Ninguém vai entender o que eu estou falando em termos de compartilha de vivências. porque todos entenderão a face neutra da palavra, quando a minha vivência é singular. E nessa vivência singular, para compreendê-la, só alguém que tenha compartilhado a perspectiva. Porque o sentido de uma vivência, ele não está no significado convencional. para Nietzsche, a linguagem não consegue expressar as nossas vivências, a linguagem convencional, a gramática e tal. Embora ele não tenha escrito no sentido se encontrar na expressividade, mas acredito que ele tentou fazê-lo ao escrever Zaratustra. Bom, quanto à superação do bem e mal, a superação da dualidade, eu acho que tem uma passagem no Paralém de Bem e Mal em que ele diz assim, a falsidade de um juízo não é para nós nenhuma objeção com relação a esse juízo. E somos capazes de admitir que os mais falsos juízos, entre eles, os juízos sintéticos a priori são necessários à vida. Sem deixarmos medir a vida pelo erro, pela ficção, não poderíamos viver. Vamos tomar um exemplo concreto de juízo sintético a priori, no campo. E a gente pega e diz o quê? Que a linha reta é a distância mais curta entre dois pontos. isso para o autor de A Crítica da Razão Pura é um juízo sintético a priori. Justamente porque ele independe da experiência, vale para qualquer linha reta, é universal e objetivo. Então, o que acontece? Esse juízo é verdadeiro? Bom, ele é verdadeiro, nós já conversamos, quem foi meu aluno, na geometria euclidiana, que é uma geometria de planos. É verdadeiro. E qualquer pessoa que vai botar um piso numa casa sabe ver. Agora, em termos das geometrias não euclidianas, a curva é a distância mais reta entre dois pontos. Então, nós diríamos assim, bom, então, nós não temos verdade em termos da relação do ponto com outro ponto para medir, porque ambos são verdadeiros, da perspectiva da geometria euclidiana e da perspectiva da geometria euclidiana. Supondo-se que isso fosse juízo sintético, segundo dizia a crítica da razão pura, são ficções reguladoras, sem as quais nós não podemos viver. Não podemos viver sem a geometria euclidiana, senão não teríamos alguns prédios. E não podemos viver atualmente sem as geometrias não euclidianas, senão não poderíamos voar. Mas daí, dizer que elas são verdades é o que Nietzsche questiona, elas são ficções reguladoras, perspectivas a partir das quais nos situamos no mundo. Isso que ele quis dizer. Então, quando ele se coloca para além de bem e mal, para além de verdade e de erro, não é para atingir uma objetividade, mas é para ultrapassar o que ele denomina de, entre aspas, história de um erro, que é acreditar na verdade e buscar por ela. Isso exclui a existência do olhar perspectivo a partir do qual o homem avalia o mundo. Bom, ali essa pergunta, se o Nietzsche irá matelar a questão, porém, o Heidegger diz que Nietzsche é o último metafísico, se isso é correto. Veja, se você pergunta isso para um Nietzscheano, na perspectiva do Nietzscheano que estuda o pensamento do Nietzsche e encontra nele a ultrapassamento da metafísica, os Nietzscheanos sempre dirão que o Heidegger não está correto, que ele foi injusto com Nietzsche ao compreender o pensamento dele como sendo o último metafísico. se você pergunta um Heideggeriano, ele verá nessa maneira. Por que que eu digo isso? Porque o meu orientador de mestrado era Heideggeriano, era o Neude Stein, que é Heideggeriano, e ele viu Nietzsche como o último metafísico, ainda assim, ele respeitou a construção do meu trabalho, que não ouvia dessa maneira, mas como justamente sendo o primeiro a ultrapassar a metafísica a partir da introdução de uma interpretação que recusa o fundamento e recusa o fato. Ou seja, não temos mais nem fenômenos morais, mas tão somente uma interpretação moral dos fenômenos. Nietzsche e a matela, ah, tá, vontade de potência, lã vital, entre outros significam a mesma coisa? Bem, ah, tá, tá, ali, ó, ali, a vontade, vamos ver assim, a vontade de potência, o Nietzsche usa a vontade de potência, ele não usa, digamos assim, eu não vi lã vital, né, mas o que é a vontade de potência? Força, vontade de potência, impulso, eles designam o efetivar-se, o exercer-se, e Nietzsche também caracteriza essa vontade como sendo aquilo que busca mais. Nesse sentido, embora alguns estudiosos apresentem, nós vamos encontrar a vontade no presente no, como é o nome dele, no, ai, que foi excomungado lá, no Conatus, do Spinoza, né, e o Spinoza vai caracterizar a vontade como um perseverar no seu ser, enquanto Nietzsche vai pensar a vontade como algo que é sempre um ser mais, sempre superação, e não algo que vai perseverar. A diferença entre a vontade de potência e a conceito de vontade de Schopenhauer, né, no caso de Schopenhauer, essa vontade é um querer cego, ele vai distinguir o mundo como vontade e como representação, ele ainda está preso, digamos assim, na distinção kantiana entre o fenômeno e a coisa em si, por isso ele pensa o mundo como representação a partir das categorias da tradição e o mundo como vontade que é esse querer cego, mas pensa essa estrutura de uma forma muito pessimista e o Nietzsche vai, no caso, afirmar a vida e não apenas ficar nessa dimensão pessimista que, embora tenha estado presente nos primeiros escritos, ela venha se colocar agora na... a partir de assim falava Zaratustra como uma filosofia mais afirmativa do que propriamente pessimista, né? O Nietzsche, apesar de reconhecer a existência, a alma humana cindida, reconhecer a sublimação da crueldade, ele afirma a vida ao invés do caso de ser um pessimista, né? A influência, pois é, a influência de Nietzsche na psicanálise. Veja, a questão é a seguinte, o Freud não admite, ele não admite essa influência, né? A nós, não, não, ele não faz um tributo à influência de Nietzsche na psicanálise. É possível que ele tenha conhecido os textos do Nietzsche? É, por quê? Porque, inclusive, trabalhou com o Otto Rank que conhecia os textos do Nietzsche, na... Mas ele não faz esse reconhecimento. O fato de ele não fazer o reconhecimento não significa que uma influência não tenha sido exercida, mas nós não podemos. Quando comparamos os autores, se você pegar o mal-estar da civilização e outros textos do Freud, eu acho que há muitas semelhanças conceituais da compreensão do humano, da condição humana, vamos chamar assim, mas não há. Agora, se você pega, agora não vou me lembrar qual é o texto do Freud, qual é o livro dele, da tradução que eu li, mas se você pega, ele fala assim, tem lá, existem três formas de associar ideias, por semelhança, contiguidade e causalidade. Quando você lê aquele texto, é para ir cópia do que está escrito no Tratado da natureza humana do Iume, também não há referência. Então, não sei, às vezes os autores nem sempre remetem. Bom, essa questão, veja, o Nietzsche, ele reconhece alguns autores que o antecederam, vamos dizer assim, quando ele escreve Schopenhauer como educador, ele reconhece, ele só termina divergindo em alguns aspectos. O próprio Wagner, que ele faz uma grande crítica, ele escreve um livro, Nietzsche contra Wagner, depois ele vai dizer, ele pode se criticar o Nietzsche, mas quase seria impossível não ter passado por Wagner. E nós poderíamos dizer que em termos da filosofia, ele faz sim um elogio dos pré-socráticos. Dizem assim, todos aqueles filósofos, o problema dele é qual a filosofia que se inicia de modo escrito, como Platão. E justamente por quê? Qual é o problema ali? Que ele vai mostrar, na avaliação dele, a Grécia, digamos assim, no Crepúsculo dos Ídolos, o problema de Sócrates, ele chega a dizer que o Sócrates merecia a cicuta, porque ele corrompeu Platão e tal, porque ele trouxe uma forma de filosofia que desvaloriza a vida. Para falar disso, você teria que pensar, assim, nos desprezadores do corpo. Vamos dizer que a história da filosofia é uma história de desprezo ao corpo, que mais que a história da filosofia, nesse sentido, ela é a história da progressão da ideia, diz Nietzsche, que em Platão era a verdade, e no cristianismo é a promessa, em Kant é o imperativo. Então, ele quer ultrapassar essa progressão da ideia. E aí, justamente, essa perspectiva de uma razão como sendo prioritária e regente e remeter para uma dimensão não consciente. Embora essa frase esteja no Freud, que diz que o eu não é senhor em sua própria casa, eu acho que o Nietzsche faz isso antes dele. Mostra que o eu, quer dizer, esse conceito de sujeito cartesiano, não é senhor em sua própria casa. no corpo. Pois é, aí é que está. O conceito de liberdade é sempre o vencer essa resistência. Não existe, Nietzsche, esse conceito de deliberação. Mas, veja, quando você pensa esse conceito de livre-arbítrio cristão, ele também não existe. E como eu vou explicar que ele não existe? Se você pega, vou estar lá no Live, que eu adoro a monodologia, porque Live diz que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, o mínimo bem, o máximo bem e o mínimo mal. Mas, enfim, se nós pegarmos o pensamento do Leibniziano, não lá, mas no discurso de Teodiceia, acho que é esse texto, ele vai dizer assim, ele vai explicar a necessidade e a liberdade. Ele vai dizer assim, que o Júlio César só é Júlio César se ele atravessar o Rubicão. Se ele não atravessar, ele não é. Mas, qual é a liberdade dele? Como ele não sabe o que ele fará, então ele é livre. Mas, Deus, que no caso, tem a perspectiva de todas as perspectivas, vamos dizer assim, não olhar de todos os olhares, enfim, não é uma expressão que ele usa agora, ele sabe que ele só será ele se ele fizer aquilo. Então, se você supõe a existência de uma substância, o conceito dela, os predicados dela são anteriores à existência dela. E, portanto, também não há uma liberdade. O que o Nietzsche coloca é que a liberdade é vencer uma resistência, quer dizer, é essa vontade de ser mais, mas não uma deliberação, porque quem quer são nossos impulsos, nossas forças, nossas vontades de potência. É uma dimensão não consciente que nos conduz. E, portanto, esse querer enquanto ato deliberativo, ele só pode existir quando você tem um primado de uma razão consciente, vamos dizer assim, ou da pequena razão como denominante. Bom, eu não sei se há uma influência de Nietzsche no Paulo Freire. Eu não saberia responder isso. mas quando Paulo Freire diz que a leitura do mundo precede a leitura das palavras, o que poderia ter uma influência, digamos, é que eu não posso ser alfabetizada ou compreender as palavras a não ser aquelas palavras que fazem parte do meu mundo. E é por isso que se eu vou alfabetizar operários, eu vou escrever tijolos. e não pudim. Essa é a grande questão de uma pedagogia do oprimido, porque ele só vai compreender as palavras no universo, no mundo, em que ele convive com determinadas coisas. Você não pode alfabetizar alguém que nunca viu uma piscina a partir da palavra piscina. É, é isso o sentido. Pode ter tido ou pode não ter tido, eu não sei responder. a relação nisso. Assim, com certeza, a questão linguística, ela está ligada à sobrevivência. Isso o Nietzsche diz, justamente, que nós, digamos assim, a necessidade da linguagem, desenvolvimento da linguagem, essa perspectiva do comum, o próprio desenvolvimento da consciência, está atrelado à necessidade de comunicação e da nossa sobrevivência. Por isso, nós desenvolvemos a linguagem por uma necessidade de sobreviver. Então, ele também diz que os fortes se dissociam e os fracos se associam. sempre vai estar ligado e, por isso, essa linguagem é da perspectiva do que o Nietzsche chama de rebanho, da perspectiva do comum. É esse universal, que é o significado convencional que nós precisamos para nos comunicarmos. aqui o artístico, quando você vem perguntar se a vontade artística é uma vontade apolínea, veja, lá no em O Nascimento da Tragédia, você vai ver que o apolíneo ele aparece como um princípio de medida, de conhece-te a ti mesmo, de contenção, enquanto o dionisíaco, por isso ele coloca o apolíneo como a bela aparência na imagem do sonho e o dionisíaco um estado de embriaguez, de frenesia, de êxtase e de entusiasmo. A tragédia ática se dá quando há uma aliança, entendeu, da, vamos dizer assim, do teatro e da música, do apolíneo e do dionisíaco. Aí você tem a tragédia ática planilte, cuja base inicial, a base central é o dionisíaco, essa leitura é diferente das leituras que haviam sido feitas antes, principalmente a do Aristóteles no livro A Poética, né? Por isso, Nietzsche, inclusive, foi muito criticado como filólogo quando publicou O Nascimento da Tragédia. Mas, no caso, por exemplo, quando você fala da arte no conjunto das obras de Nietzsche, assim, como nós vamos pensar esta criação, quem vai criar são os impulsos, não é a nossa consciência. E aí, quem passa a tomar a cena do discurso filosófico Nietzscheano é apenas o dionisíaco, que vem a ser o alter ego de Zaratustra, e que vem a ser também. Então, a gente pode até que parar a partir do Zaratustra, quando Nietzsche faz referência ao Zaratustra, ao Dionísio e a ele. Então, você não tem mais esse lugar do Apolino. Bom, acho que podemos continuar na próxima quinta. O que vocês acham? Bem, professora, temos algumas perguntas ainda, você quer continuar respondendo ou prefere deixar para continuar semana que vem? Vamos fazer mais duas, então, passa mais duas, depois, aí até as dez, né, senão... Cadê as perguntas? Certo, pergunta interessante, que algumas pessoas vêm... Foi a pergunta, não sei se todos viram, comparando Nietzsche e Feyerabend, que é essa... que endossam a crítica, a razão, como para cair num relativismo. Vejam, eu poderia, no caso, responder pelos dois, porque eu conheço, eu gosto do Feyerabend, e se a gente for pensar no discurso dele, nós vamos dizer assim, o que o Feyerabend, quando ele faz adeus à razão ou contra o método, livros em que ele procura mostrar a partir da história da ciência, que os cientistas não seguiram o método como os epistemólogos dizem que eles seguiram. Então, se você pega, por exemplo, os historiadores da filosofia, quando falam de Galileu, falam dele como se ele tivesse seguido um método preciso, enquanto, no caso do Feyerabend, ele procura mostrar, através da história da ciência, que, desde Galileu, o cientista inventa suas hipóteses para depois mostrar que elas são verdadeiras, ou, enfim, que elas têm sentido, mas não que eles sigam um método infalível que lhe conduz à verdade. Então, por isso, ele faz a crítica ao método, porque, justamente, não há essa possibilidade de seguir o método e chegar a um resultado previsível. E nós vamos encontrar alguns autores de epistemologia que vão falar sobre isso de uma forma mais próxima do Feyerabend do que aquela que quer precisar exatamente o que é ciência e o que é verdade. No caso do Nietzsche, por exemplo, quando você fala, eu entendo essa pergunta interessante, se nós caímos no relativismo, já que só existem interpretações. Em que pese o Nietzsche colocar o critério da vida como critério de avaliação dos valores, nós poderíamos dizer que este critério, ainda assim, Nietzsche vai interpretar o que é acender e declinar. Mas existe no final da primeira parte da genealogia da moral, o Nietzsche tem uma nota em que ele diz qual é a tarefa, é urgente que as ciências se organizem todas. A filosofia, ele coloca a filologia, ele coloca todas. E qual é a tarefa das ciências para o futuro? Determinar a hierarquia de valores. Então, cabe a elas, cabe a reunião, a discussão, estabelecer. Então, não é que os valores sejam relativos, possam, qualquer valor possa ter validade, ele requer que se estabeleça uma hierarquia de valores. Que as pessoas o leem, o Nietzsche tem duas vertentes, ele tem uma vertente corrosiva, a vertente do martelo, que ele destrói ideias e ideais, mas também a obra dele tem uma versão construtiva, pelo menos a meu ver e ao ver de outros estudiosos. Qual era a outra pergunta? Vou colocar mais uma, mas eu acho que pode ser igual a essa, e se você achar que é válido passar para outra, eu passo aqui. Tá. Ah, tá. É a mesma resposta. É, mais ou menos, Zé, pode passar outra, essa aí é mais ou menos a mesma coisa. Ou ela seria, na verdade, uma consequência, um ponto de chegada, de uma própria decadência. Quem seria o ponto de vista da professora e não o de Nietzsche, segundo ela? Em termos da filosofia grega, deixa a pergunta aqui, deixa ela aí, a... veja, eu, com referência a isso, vamos dizer assim, o que o Nietzsche quer dizer, e eu acho, mas eu não posso ainda falar sobre isso com propriedade, porque eu não escrevi sobre tal coisa, mas eu lendo a obra do Tucídides, eu vi lá esses fortes fracos. Então, eu acho que o Nietzsche, como helenista, ele percebe a diferença que há na Grécia arcaica, no conceito de homem, e com o que se processa com o advento de Sócrates e Platão. E eu gostaria de explicar essa parte, que seria, inclusive, o meu, entre aspas, ponto de vista, a partir da tragédia antiga. Como eu leio essa tragédia, se me permitem, a partir do Nietzsche, eu leio da seguinte maneira, você tem ali, você tem dois, você tem os dois irmãos, o Polinice e o outro, quem que eu não me lembro o nome, você tem o Creonte, que como um deles vai atacar a cidade, ele põe a lei, né, que determina que ele não pode ser sepultado, o irmão que tentou atacar a terra. O que que nós temos nesse momento? Nós temos um conflito entre uma lei da tradição, uma lei dos deuses e a lei do homem. Vamos dizer que o Nietzsche vê a filosofia no seu, a filosofia não, a condição humana no seu apogeu na época em que nós temos o que eu denomino de incondicionalidade da obediência. Não importa ao que se obedeça, desde que se obedeça. Isso faz, isso está presente na tradição, que prescreve que algo deve ser obedecido, independentemente de toda a reflexão sobre as condições desta obediência, de uma incondicionalidade da norma, que se dá que você tem que respeitar uma norma pelo conteúdo dela, por aquilo que ela prescreve, e não porque há de se obedecer a algo independentemente do que é prescreto. isso que tem uma ruptura ali na Antigna é apontado muito a partir de Platão, tanto que se você pegar a obra República, você tem uma disputa ali, uma discussão entre o Trasímaco, que é sofista, e o Adimanto, acho que é o irmão do Platão, se não me engano. E aí ele vai dizer assim, e o Trasímaco dirá, quando a lei vale aí ele vai mostrar que o justo existe a partir da lei, isso é a tradição, e não em si. E aí, quando você tem a partir da lei, você tem a condicionalidade da obediência, não importa o que se obedeça, desde o que se obedeça, e não a incondicionalidade da norma. Essa distinção é feita por Nietzsche, e nela eu vejo sentido. Por quê? Porque se eu obedeço, independentemente do que eu obedeço, eu aprendo a fixar uns quero e uns não quero, mas não abro mão completamente do meu mundo de impulsos, de forças, de vontades, de potência. bom, sobre o ser grego, eu não tenho um ponto de vista meu próprio, mas sobre a filosofia do Nietzsche, eu estou tentando ter, eu acho que sobre a filosofia dele, eu tenho um ponto de vista próprio, tem alguns ensaios que a gente tenta fazer, assim, pensar, por exemplo, que nem o Nietzsche fala muito da música, e menos das outras artes, da pintura, então, já penso em escrever sobre, principalmente, o movimento expressionista, que nós temos uma outra dimensão de arte que o Nietzsche não conheceu, e que, portanto, aquilo que ele se refere à música, talvez ele pudesse vir a se referir a uma obra como o Grito, de Barunch, mas são coisas que ainda não escreviam, agora, realmente, quando os gregos não têm uma posição, e eu sinto até dizer, por isso que eu me denomino mais uma professora de filosofia do que uma filósofa, porque eu ainda estou pensando com o Nietzsche, não necessariamente como ele, mas com a ajuda dele, para eu pensar, e ainda, o dia que eu romper com ele, como fez Foucault, talvez eu me coloque numa outra categoria. É isso, então, Alexandre, vamos terminar aqui? Sim, eu acho que a gente pode encerrar, né? Sim. Vamos lembrar de pedir os alunos a participar do canal do CCHS, Unirio CCHS, o pessoal procurar no YouTube, que a gente vai colocar também, disponibilizar essa aula depois agora no YouTube, e quem quiser recomendar para outros alunos, se inscrevam no canal, a gente está estudando a possibilidade de realizar transmissões também pelo YouTube, mas a princípio a gente só consegue garantir mesmo essa plataforma, né? Espero que todos tenham gostado. Eu vou devolver a palavra, Vânia, e fique à vontade para encerrar. Certo. bom, eu gostaria de agradecer aos presentes, aos ouvintes, embora eu não possa vê-los, foi muito bom ter estado aqui, gostei das perguntas que foram feitas, aquelas que a gente não pôde responder, não pude responder hoje, se vocês quiserem deixá-las já com o Alexandre, dá para eu organizar para no próximo encontro começar pelas respostas delas, antes de introduzir um novo conteúdo. Também quero agradecer, claro, aqui ao Alexandre e ao Moisés, novamente, né? Que sem eles, essa empreitada, esse curso, não seria possível, porque eu brinquei hoje com o professor Leonardo, quando ele falava do canal, que eu entendo do Nietzsche, mas não, de nada dessas coisas, de plataformas, internet e tal, então foi o empenho dele que tornou esse curso possível, espero que todos vocês possam estar me ouvindo e aos convidados, que começaram na semana que vem, né? Outros membros do GEM, eu pertenço ao GEM, Grupo de Estudos Nietzsche, e espero que possam estar conosco na semana que vem. Boa noite a todos.